Foi entre os municípios de Flor da Serra do Sul e Marmeleiro, perto das duas da tarde da quinta-feira. Osmar Sartre, 57 anos, conduzia esse carro sentido Marmeleiro. Quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu na ribanceira. Ele sofreu ferimentos com suspeitas de fratura e foi removido ao Hospital Regional em Francisco Beltrão pelo Corpo de Bombeiros.